Bora pra análise sem spoilers do filme DC Liga dos Super Pets. E esse é o novo filme distribuído pela Warner que estreia agora dia 28 de julho nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva também nas nossas redes sociais, estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem de dar like também no vídeo e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros aqui do Bulldog Nerd e ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E nesse filme aqui o Cripto, que é o Super Cão, ele é o melhor amigo ali do Superman e os dois estão sempre lutando juntos contra o crime. É, o problema ali é que quando o Super Homem e a galera da Liga da Justiça forem sequestrados ali o Cripto e os novos amigos deles vão ter que ali ajudar a salvar os heróis clássicos da Liga da Justiça. E esse é um filme bem engraçado mesmo, assim, ele tem um time muito bom pras piadas. É, eu vou dizer que tem piadas ali que funcionam demais, a gente tava assistindo na sala de cinema ali. Tem horas que a gente dá umas boas risadas que as piadas e as caras dos bichinhos ali são muito engraçadas, velho. Já a premissa em si é um pouquinho mais simples, assim. Tem uns dramas e umas situações, problema um pouco mais bobinhas ali, mais previsíveis também ao longo do filme. É, esses draminhas assim, eles acabam realmente não evoluindo muito ao longo do filme. A história realmente fica presa, assim, em torno daqueles pequenos dramas. Mas a gente ainda assim fica ligado no filme e o filme realmente nos prende, porque os personagens são muito carismáticos ali e a história no geral funciona muito bem. Mas a graça mesmo fica em torno ali do bom humor que tem, assim, nesse roteiro. E também, assim, por essas piadas engraçadinhas e são leves, né? É, agora aqui sobre os heróis, né? O Super Homem ali e a Liga da Justiça, eles não têm tanta importância, assim, na história. Dá pra dizer que a produção aqui meio que deu uma nerfada aqui nos heróis. Realmente quem brilha aqui é o Kripto e a turma ali dos super pets, os super heróis ali, os animais. Então, nesse aspecto, a história realmente fica focada mais nos animais e não tanto nos heróis que a gente já conhece. E esses pets todos, eles acabam tendo poderes ali. O Kripto mesmo tem os poderes parecidos com o do Superman. É, ali na turma ali tem a porquinha, o esquilo, a tartaruga. E a gente tem o Ace ali, que é um cachorro ali, que é como se fosse o líder daquela turma dos animais que estão ali esperando a adoção. E um dos pontos positivos aqui é que cada um desses animaizinhos tem uma história ali. A gente conhece o passado de alguns ali. E, assim, eles têm muita personalidade. Então, é legal de acompanhar esse grupo. É, a produção trabalhou super bem essa personalidade deles. A gente meio que já espera, mais ou menos, o que cada um vai fazer em cada situação. E isso tá muito legal. E o maneiro é que eles, em algum momento ali, ganham super poderes. Isso não é spoiler, porque tá já no trailer, né? E com esses super poderes, eles vão ajudar o Lil Kripto nessa jornada, né? Então, vai ser meio que uma liga da justiça dos super pets, né? A vilã, assim, dá pra dizer que é um pouquinho esquecível. Ela não tem uma grande força, assim, no filme. Mas ela é engraçadinha. É, dá pra se divertir bastante com ela. E sobre a animação, né? A animação, ela tá do alto nível aqui. Ela, realmente, os efeitos visuais estão muito caprichados. É uma animação que é muito gostosa de assistir, porque a gente se diverte muito com os detalhes ali da animação. Então, tudo tá muito bem caprichado, muito bem feito, né? É exatamente isso. Cada detalhe, eles fazem caras e bocas nos personagens. E a gente dá muita risada com esses detalhes. É, a gente assistiu numa sessão da Warner com a versão dublada aqui do filme. E, olha, eu vou dizer pra vocês que a dublagem realmente tá muito boa. A gente tem vários dubladores experientes. As vozes encaixam muito bem. E a atuação deles é excelente também. A gente tem alguns dubladores aqui, como Guilherme Briggs, Wendell Bezerra, que são realmente muito experientes. E, no geral, tá muito boa a dublagem, né? E nós fomos convidados, então, pra essa pré-estreia aqui, que é Pet Friendly. Nós fomos com o nosso Bulldog. E foi tudo muito divertido. Tava tudo muito caprichado, assim. É, agora vocês imaginam, assim, vários animais ali. Dezenas de animais com seus donos. Tinha cachorro, gato, tinha até galinha ali. E tava tudo muito bem organizado. Assim como em outras sessões Pet Friendly que a gente foi. Tava tudo muito arrumado, com água pros animais. Muito legal. E uma sessão dessas também é algo bem diferente, né? E esse filme aqui, ele tem a classificação livre. Então, dá pra levar a criançada toda pros cinemas. E é uma experiência muito legal, porque quem leva a criança pro cinema acaba também sendo premiado pelo filme. Porque o filme tem piadas que funcionam tanto pras crianças quanto pros adultos. Pelo menos a gente se divertiu demais aqui. E a mensagem do filme ali pras crianças sobre lealdade, amizade, também é bem fofinha e funciona muito bem ali pro filme. Bom, galera, quero lembrar vocês também que agora a gente tem uma opção aqui que é o botão aqui embaixo do vídeo chamado Valeu. Vocês podem apoiar financeiramente o canal caso vocês tenham gostado desse vídeo. E a nossa nota final, então, pro filme DC Liga dos Super Pets é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. E te inscreve no canal pra eu ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!